Vamos aqui resolver a questão 2? Então vamos lá, sejam Q de x e R de x respectivamente o quociente e o resto da divisão por esses dois polinômios Então a gente vai dividir esses dois polinômios aqui O primeiro polinômio é x³ menos 4x mais 2x menos 1 Eu vou dividir por esse polinômio x mais 1 Toda divisão a gente vai obter um quociente e um resto Por que Q de x e R de x? Porque pode ser que obtenha um Q que depende de x e um R que depende de x Quando a gente vai dividir dois polinômios Acontece que algumas vezes o Q, geralmente o Q vai depender de x E o R dependendo também do divisor No caso aqui como o divisor tem grau 1 Então o R com certeza é constante Mas dependendo do divisor pode ser que o resto também dependa de x Então por isso que é Q de x e R de x Se eu vou dividir dois números, por exemplo, inteiros Aí é só Q e R, não tem o x Mas se eu vou dividir dois polinômios Pode ser que acontecer que o quociente e o resto Ter x na sua formulação Depender de x Pode ser que seja constante e não tenha x Mas pode ser também que tenha x E aí ele pede para calcular o Q de 1 e o R de 2 Então vou ver qual que é o Q de x e trocar o x por 1 Eu vou obter um Q de 1 Eu vou ver quem que é o R de x e trocar o x por 2 Eu vou obter o R de 2 E aí eu vou pegar essa multiplicação Eu vou pegar o Q de 1 Que é o Q trocando x por 1 Vou pegar o R de 2 Que é o R trocando x por 2 Multiplicar os dois E ver qual que é o resultado Vamos começar fazendo então a divisão Para ver quem que é o quociente e quem que é o resto Então vou fazer a divisão aqui Eu vou pegar esse polinômio aqui x³ menos 4x² Mais 2x menos 1 E isso eu vou dividir por x mais 1 O que eu começo vendo? Eu começo vendo qual que é o termo de maior grau aqui É o x³ Qual que é o termo de maior grau aqui? É o x Quem que eu multiplico o x para dar exatamente o x³? Bom, se eu pegar o x e multiplicar por x² x² vezes x dá exatamente x³ Então sempre eu tenho que ver quem que eu multiplico o termo de maior grau aqui Do divisor Para dar exatamente o termo de maior grau que está aqui o atual O polinômio atual Então no caso x² se eu multiplico por x dá exatamente x³ Depois que eu descubro qual que é esse número ou essa letra Ou esse monômio que eu multiplico por esse para dar esse Aí eu faço a segunda parte Qual que é a segunda parte? Eu multiplico cada um do divisor E passo para cá com sinal trocado Por exemplo, x² vezes x dá x³ Passo para cá com sinal trocado dá menos x³ Aqui x² vezes 1 dá x² Passo para cá com sinal trocado menos x² E aí eu faço o que? Aí eu vou fazer a conta No caso aqui x³ com menos x³ Cancela Dá zero Aqui menos 4x² com menos x² Menos 4 Aqui não tem, mas é o menos 1 Sempre que não tem ninguém é menos 1 Menos 4x² com menos 1x² Bom, menos 4 com menos 1 dá menos 5 Então dá menos 5x² O 2x tem outro x aqui embaixo para somar? Não Porque você percebe que eu fiz o x³ com x³ O x² com x² Então eu faria x com x Não tem outro x Então ele só desce E aí tem um número sozinho aqui, o menos 1 Tem outro número sozinho para somar ou subtrair? Não Então ele só desce Se não tiver outro igual, igual seria x³ com x³ x² com x² x com x, número sozinho com número sozinho Se tiver dois iguais, você soma ou subtrair? Dependendo do sinal Se não tiver, só desce Ok, agora vamos refazer os mesmos passos Qual que é o termo de maior grau aqui? É o menos 5x² Qual que é o termo de maior grau aqui? É x Quem que eu multiplico o x para dar o menos 5x²? Bom, tem que ser o menos 5x, concorda? Agora, se eu pegar menos 5x vezes x, dá menos 5x² Ok, descobri que número que eu coloco aqui O que eu faço? Segunda etapa Pega essa coisa e vou multiplicar por cada um daqui do divisor E vou colocar aqui com sinal trocado Menos 5x multiplica com x, dá menos 5x² Troca o sinal, mais 5x² E aqui, menos 5x vezes 1 Quando você multiplica por 1, não muda nada Então, menos 5x vezes 1, dá menos 5x Passa o sinal trocado Mais 5x Agora, vamos fazer a última parte, que é somar No caso aqui, menos 5x² com mais 5x² Corta Zerou Aqui, x e x está igual Posso somar 2x mais 5x Bom, 2 mais 5 dá 7, né? 2x mais 5x, 7x Número sozinho, não tem outro número sozinho Então, ele só desce Vamos refazer agora de novo A gente vai refazer o quê? Até achar um resto que tem grau menor do que o divisor O divisor, qual que é o grau? 1 Porque é o maior expoente que aparece Aqui, qual que é o grau? 1 Então, ainda está igual Ainda não paro Aqui era grau 2, aqui era grau 1 Maior Então, se for maior ou igual, eu continuo Eu só paro quando aparecer alguma coisa com grau menor Do que está aqui Ok? No caso aqui está igual, eu continuo Tá Qual que é o termo de maior grau aqui? 7x E aqui? X Quem que eu multiplico o x para dar 7x? Bom, esse é fácil, né? É o 7 Agora que eu descobri que número que eu coloco aqui Eu vou pegar, multiplicar esse número por cada um do divisor E colocar aqui com o sinal trocado Vamos lá Vamos ver 7 vezes x dá 7x Troca o sinal, menos 7x E aqui? Mais 7 vezes mais 1 dá 7 Cuidado que não é 7 mais 1 É vezes Mais 7 vezes mais 1 Aí fica mais com mais Se dá mais 7 vezes 1 dá 7 Então, 7 que multiplica com 1 dá 7 Troca o sinal aqui Vai ficar menos 7 Vamos ver, ó 7x com menos 7x corta Aqui menos 1 com menos 7 dá menos 8 Ok Agora, olha só Agora eu paro Porque qual que é o grau desse resto? Bom, é constante Constante é grau zero Então, aqui, grau zero Qual que é o grau daqui? É grau 1 É o maior espante que aparece Agora o resto tem um grau menor do que aqui? Tem Aí eu paro Quando tem um grau menor, paro Então, aqui é a hora de parar Quem que é o resto? Quem que é o quociente? Então, é o seguinte Esse daqui É o quociente Então, perceba que o quociente Q de x É igual a que? x² menos 5x mais 7 Ok? E esse daqui, o que sobrou, é o resto Então, esse daqui é o R de x Perceba que o R de x não tem x Ficou constante, não tem problema Ok? Só que eu não quero o Q de x Eu quero o Q de 1 Como que eu calculo o Q de 1? Troca o x por 1 Então, vai ficar 1 ao quadrado Menos 5 vezes 1 Mais 7 Então, o Q de 1 vai dar quanto? Q de 1 1 ao quadrado é 1 Menos 5 vezes 1 dá menos 5 Mais 7 Vamos ver aqui, agora que conta que vai dar 1 menos 5 dá menos 4 Menos 4 mais 7 dá 3 positivos Então, o Q de 1 é 3 E o R de 2? O R de 2 é o seguinte Perceba que o R de x é menos 8 Então, o valor de R é menos 8 Não importa o x Aqui não tem x para eu substituir Se não tem x para eu substituir Não importa o valor do x Eu posso trocar o x por 0 O R vai ser menos 8 É constante Constante quer dizer que não muda É sempre o mesmo Você pode colocar o x que você quiser Se você colocar o x 1 milhão O R é menos 8 Se você colocar o x 10 milhões O R é menos 8 Se você colocar o x 2 O R é menos 8 Ok? Então, perceba que aqui não era constante Tinha x na expressão Por isso que eu tive que trocar o x por 1 Já aqui, o R de x é constante Não tem x na expressão Então, eu posso colocar qualquer coisa no x Que o R vai ser menos 8 Só que ele quer o quê? O produto do Q1 pelo R2 Então, o que ele quer? Ele quer o produto Ele quer pegar o Q de 1 E multiplicar pelo R de 2 Quem que é o Q de 1? O Q de 1 eu achei que é 3 Eu calculei 3 Quem que é o R de 2? O R de 2 a gente sabe que o R é constante É menos 8 Só fazer 3 vezes menos 8 Multiplicar esses dois aqui 3 vezes 8 dá 24 Mais... Aqui o 3 é positivo Se não tem sinal é positivo Mas com menos é menos Então, a resposta deu menos 24 Aqui, essa é a resposta Menos 24 Ok? Com isso, a gente termina mais a resolução de mais um exercício No próximo vídeo, a gente resolve a próxima pergunta Com isso, a gente tem que fazer o que é importante E aí